A bola rola daqui a pouquinho pra você ligado na EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado na cabine, Caio Ribeiro. É ele quem traz os comentários da partida. Quero te ouvir, Caioba. Hoje temos jogo importante. Jogo de final. É a FA Cup em disputa. A Copa da Inglaterra chegando ao fim. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. Os cartões são inaugurados. Sai o primeiro amarelo. Bem aplicado, Caio? Bem aplicado, sim. Villani era pra cartão. E cartão não tem hora. Sterling. Enfia a bola. Atenção! A jogada tava evoluindo. Só que não. Não! Ele tava sozinho, Silão Busulto. É só tiro de meta. Walker. Foden recebe o passe. Lança pelo alto. Pouba a leitura. Gol! Placar aberto na decisão da Emirates. É, vem. Câmpio 1x0. O jogo deve ficar mais aberto. O jogo deve ficar mais aberto. Acho que vem mais gols por aí. O jogo deve ficar mais aberto. Acho que vem mais gols por aí. girl 공on. Manchester City vai ganhando até aqui. wer Recebe Govacite. Tem espaço, pode descer Defendeu, tem rebote Gol De quem tá ligado O goleiro se soltou depois de uma grande defesa Ele guardou Olha aí o replay A finalização tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro conseguiu fazer um milagre Deu mole, deu azar Que a bola sobrou de novo pro adversário E acabou entrando Mas o goleirão fez o que pôde Havertz E recuperou no ataque Flagrado Sterling Impedimento marcado Caiu, já reparou a quantidade de jogadores que passaram pelo Chelsea E agora estão em outros clubes Reforçando rivais Tem razão pra citar três exemplos Salah, De Bruyne e Lukaku Aliás, muitos criticam É pra desempatar, atenção Gol Pra passar a frente Na finalíssima da Emirates É fake up, Caio Agora é se fechar lá atrás Segurar a pressão do adversário E esperar o apito final A movimentação pra fazer o gol foi muito boa Tava bem pertinho Mas eu já vi muita gente errada ali Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço Iniciada a partida Olha, o Chelsea vai perdendo até aqui Bem, na boa, na bola Fica com ela Para o árbitro Falta pro Chelsea Pegou bem Leu o cruzamento Foi decidido Marcação forte no meio campo Pra recuperar a bola Chega bem Só na bola E eles descem pro ataque Aspilicueta A bola muda de lado Rodri Pressionou bem e cortou Teremos mais dois minutos de acréscimo Bola pra área Mount Chega Marcação numa boa Tá aí Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Começa o segundo tempo da final Emirates F.A. Cup Emirates F.A. Cup Dá o toque Foi mal Só devolve Aspilicueta Se antecipa E corta bem O passe O Chelsea pode avançar por ali Da beira do campo O City perde A bola Para na marcação Vai descendo Vem o contra-ataque E olha o contra-ataque Tem espaço pra jogar Defesa bagunçada Defendeu Que toque de cabeça Que defesa Caio Sensacional Porque a cabeçada Foi muito bem feita Defesa com grau de dificuldade Altíssimo Em vez do cruzamento Escanteio curto Aparece o goleiro Pega o cruzamento Olha só a rapaziada Descendo com ele Ele corta o passe Na área Recupera a posse Da bola O Manchester City Pode avançar Pela beira do campo Tem liberdade Deram uma bobeada Perdem a bola No ataque Avertz Tem espaço Pra encaixar O contra-golpe Atenção O Manchester City Perde a bola Erra o passe Tem falta A favor do Chelsea Arbitragem Só passa um sabão Não dá cartão O recado está dado Puxão de orelha O Chelsea recorre ao banco de reservas Alteração Thiago Silva Olha o Steli Era o último homem da defesa O árbitro pode expulsar Expulsão Não tinha ninguém na cobertura Nossos amigos da central do apito Diriam Caio Chance clara E manifesta de gol A arbitragem foi bem Guga E como diria meu grande amigo Arnaldo Cesar Coelho A regra é clara Placa levantada Vem alteração no Manchester City Defendeu o goleio A falta tinha direção Não cruza Bola curta Alba Neian Gol É o empate Que decisão De Emirates É Fake Camp Caio Eles correram atrás Não desistiram E conseguiram O gol de empate Tudo igual novamente Jogo parelho Aperrutado Frenético Os Blues Acabam fazendo a falta O árbitro para o jogo E vem cartão amarelo Para ele Joga pendurado Tem que tomar cuidado Bernardo Silva Perde a posse da bola 40 minutos Segundo tempo Tudo igual no placar Tem espaço Dá para partir Rouba a bola Na hora certa Foden Foden Atenção Pode sair O contra-ataque Segue no contra-ataque O ataque vinha no perigo Perdeu É da defesa Últimos instantes O time desce Tentando o gol da vitória E ele apita Final do tempo Regulamentar Ficou tudo Para a prorrogação Autoriza a arbitragem Bola rolando Começa o primeiro tempo O tempo da prorrogação Vai ganhando o campo Desce Segue com a bola Tenta a bola enfiada Olha só o desempate Defendeu Atenção Olha a sobra Arrepia A chance era boa O lance era perigoso Para mandar para o gol Gol Olha isso de novo Caio Fácil Fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou O gol completamente escancarado Não tinha como perder Reinicia a partida O Manchester City Vai perdendo por aqui Alba Meiyang Fica sem ela Alba Meiyang Perdeu Teremos apenas Mais um minutinho Para a bola rolar Vem descendo Em direção ao gol Bateu para o gol Defesaça do Kepa Jogo parado Substituição do City De Bruíde Canteio batido Final do primeiro Vem descendo E assim ficou pronto. E a arbitragem apita, segundo tempo da prorrogação, 15 minutos finais. O Chelsea pode avançar por ali, da beira do campo. Bola retomada, posse de bola é deles. Atenção, tem chance de contra-ataque. Será que vem um empate? Pode ser agora, vai acabar. Atenção, olha o gol. Defendeu o goleiro. Trabalha bem desta vez, caiu. Ele já estava quase comemorando o segundo gol na partida. Bate De Bruyne, bola para a área. Toque para o De Bruyne. Pressionou bem e cortou. Chega para bloquear. Volta! E lance clássico de cartão, quero ver. Mais um cartão. Desta vez é o amarelo. Caioba, que pancadaria. O time está muito nervoso. Assim vão acabar perdendo mais alguém por expulsão. Ederson, estava na bola. Vamos ter mais um minutinho de bola. Ah, pita o árbitro. Acabou!